Olá pessoal, tudo bem igual vocês? Aqui não sou meu nome, minha Lívia! Uhul! E mais um nome do canal de minha roupinha! E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like de vocês! Vocês conhecem a Valentina de Criato? Valentina, uma unilover! Ela é uma creator apaixonada por unicórnios e sempre sonhou em ter um pet unicórnio no universo PKXD Quando ela conseguiu o pet unicórnio, realizou o seu grande sonho, mas agora tem um sonho ainda maior Ter o próprio pacote só com itens de unicórnio para a sua casa e roupas iradas também inspiradas nesse pet E olha só que unicórnio lindo! Eu amei gente! É o melhor unicórnio do mundo inteiro! E para conquistar esse sonho, ela entrou em contato com a Esquilista durante o XD Fashion Week E a Esquilista desenhou um pacote incrível para a Valentina, cheio de itens esquilizados e com muito unicórnio E olhem essa foto que recebemos! Aqui conseguimos ver a roupinha dela em um ângulo melhor Tem uma mochila, um fone de ouvido, uma roupinha no tom pastel e um unicórnio desenhado na blusinha dela O cabelo com mechas rosas igual o cabelo dela na vida real Pessoal, eu amei a bolsa dele! Eu amei! Como que é a roupa dela? E eu amei o fone de ouvido, né? E agora temos itens de unicórnio para todos que, assim como a Valentina, são unilovers em nosso universo E olha essa cama! Que linda de unicórnio! Aqui também tem um brinquedo de unicórnio e ela está segurando uma caneca Ah, e também tem o laço na cabeça dela e o rostinho! Será que vão vir para o jogo também? Gente, então vocês gostaram do pacote? Porque eu amei o pacote! E foi esse vídeo de hoje! Eu me despeço! Tchau!